Ovelha Com o amor O pastor Eis que chama Sua ovelha sem cessar Mostra hoje o pecador Escutar a voz de amor De Jesus que o procura Pra salvar Com seus pés O bom pastor Já feridos que horror De descer nos Tenebrosos pedregais E cansado De andar Mas ainda aclamar Ó ovelhas minhas Onde vós estáis Com o amor O pastor Eis que chama Sua ovelha sem cessar Mostra hoje o pecador Escutar a voz de amor De Jesus que o procura Pra salvar Se escuta o gemer Da ovelha Que prazer Enche logo o coração Do bom pastor E correndo sem parar É ovelha abraçar E trazê-la ao seu ombro Com amor Com amor Com o pastor O pastor Eis que chama Sua ovelha sem cessar Possa hoje o pecador Escutar a voz de amor De Jesus que o procura De Jesus que o procura Pra salvar Já em casa O pastor O jovila Conduçor Pela ovelha desgarrada Que achou E assim também Jesus Com os anjos lá na luz Se alegra Apenas almas Que salvou Apenas almas Com amor O pastor Eis que chama Sua ovelha sem cessar Possa hoje o pecador Escutar a voz de amor De Jesus que o procura Pra salvar